Bom estarmos aqui louvando a Deus Podendo exaltar seu santo nome Bom estarmos aqui louvando a Deus Podendo exaltar seu santo nome Tempo para isso Tempos para louvarmos a Deus Num só amor Num só amor Bom estarmos aqui louvando a Deus Podendo exaltar seu santo nome Tempo para isso Tempos para louvarmos a Deus Num só amor Num só amor Tempo para isso Tempos para louvarmos a Deus Num só amor Num só amor Tempos para louvarmos a Deus 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 Obrigado.